E aí, aqui, vocês viram que tem três rotas, né? Tem essa outra aqui. É possível ir por ela, não paga pedágio, porém, demora uma hora a mais, olha. Enquanto essa daqui, que é a intermediária, é uma hora e cinquenta, essa daqui é duas horas e quarenta e oito minutos. Então, eu não iria por ela. Qual rota que eu iria aqui? Eu iria por essa que já está marcado de roxo aqui, beleza? Ah, eu quero ir por outra rota. Você vai tocar na rota que você quer. Vamos supor que você quer ir por essa mais longa. Você vai tocar aqui em cima dela, olha. Quando você toca ali, ele vai alterar para ela e aí você vai dirigir por ela. Inclusive, ele fala, olha, cento e cinquenta e sete quilômetros de distância por ela. Enquanto pela rota principal, olha, vou tocar nela, noventa e oito quilômetros. Bem mais rápido mesmo, porque a distância é menor. E aí, eu quero ir nessa daqui. Eu vou tocar aqui, olha, ir agora. Toquei para ir agora. Não vai dar para vocês ouvirem, mas ele fala, siga em frente, vire à esquerda, na avenida Elvésio Gomes de Oliveira. Ele vai me orientando durante todo o percurso. Entenda que o Waze, ele é um aplicativo de GPS onde as pessoas compartilham o que está acontecendo na rodovia. Eu, você que estiver usando o Waze, passar por um acidente, você pode reportar esse acidente aqui. Eu não vou entrar no detalhe que isso é mais avançado, tá? Mas, saiba que tem como fazer isso. E é normal você passar por um local que está, por exemplo, depois vocês vão ver no mapa aqui, que ele estava mostrando alguns locais interditados, olha. Ó, aqui ele está mostrando que tem alguma coisa. Ó, carro parado em 42 quilômetros. Alguém passou e falou, olha, esse carro está parado a 42 quilômetros. Quando a gente estiver passando nesse local, o que vai acontecer? O Waze vai te perguntar, esse carro continua parado? Aí você vai falar que não e ele vai tirar esse carro dali. Ah, ele está ali ainda, ele está quebrado. Você vai colocar aqui sim e você vai poder seguir em frente que o Waze vai continuar avisando que aquele carro está ali. Isso é legal porque, quando você estiver passando perto, se o carro estiver quebrado de uma maneira que não sinalizou corretamente, está no meio da estrada, não está com triângulo, não fez o trabalho da pessoa de sinalizar, o Waze vai te avisar que tem um carro ali para que você possa passar de maneira mais segura por esse carro, digamos assim. Para que isso não te pegue de surpresa. E ele vai te avisar também sobre isso. Está jóia? E aí vamos supor, eu vim aqui ver o que era esse carro. Está vendo que eu saí da posição inicial do GPS? Cadê o meu carro? Sempre que você movimentar o dedo no mapa, para você voltar para o seu carro, você vai tocar aqui, olha, recentralizar. Quando você toca, ele volta lá para onde está você, olha, o seu carro. O seu carro é essa setinha azul, o roxo é o percurso que você vai percorrer e na lateral que você vê de cinza são as outras ruas. E vamos supor que, por acaso, você sem querer, quando você estava vindo para cá, você, ao invés de seguir reto, você pegou essa via para cá. O que o GPS vai fazer? Ele vai te orientar como que você volta para essa via principal. Talvez você precise dar meia volta, ou talvez ele vai te orientar a fazer isso daqui, olha. Siga por aqui e depois volte para cá. Então, o GPS é inteligente a ponto de te falar para onde você deve ir, caso você erre o percurso. Beleza? Tchau. 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 Tchau.